A senhora veio esse rapar por aqui? Não, senhora. E não. E aí, pessoal? Trabalho lá é bom, viu? Eles vão receber o salário combinado. Não podemos chegar lá sem cozinheira, Leandro. Eu sei cozinhar muito bem, senhora. Eu sou uma mulher simples. Tenho pouca formação. Tá parado por quê? Trabalhar! Pega o tofo, esqueço. Quer levar vala? Eu fui parada de cozinheira numa fazenda muito grande. O seu Narciso tá querendo saber a notícia dos 28 caminhões de gado? E lá eu vi, ninguém me contou, não. Muitos trabalhadores sendo maltratados. Vai beber dessa água, Francisco? Eu perguntei a seu Zé, disse que era pra pegar aqui. Morto. Nunca tinha visto tanta crueldade na minha vida. Você tá me devendo 27.800 cruzeiro real. Isso aqui é uma palhaçada. Bota eles no tronco. Aqui quem tá falando é Pureza, a nova cozinheira da base 1. Tem uma conhecida minha que faleceu e eu acho que o filho dela tá trabalhando aí com vocês na base 2. Enquanto a gente tá falando aqui, ele tá lá, feito trabalhador escravo. Esse aqui é meu filho. Eu pergunto, doutor, quem é que vai resolver isso? Quando a gente chega aqui é o sofrimento. A gente tem vontade de sair, não pode. Porque do jeito que tá aqui a gente vai morrer aqui. Papai, eu encontro! Papai! 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 Pelo vírus! Papai! Papai! Pelo vírus! Picatsu,